Música Secretaria de Saúde presta conta das atividades realizadas em 2023. Falta de monitores nas escolas públicas e tema de reunião. Câmara lança manual de emendas impositivas. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Em sessão extraordinária realizada no dia 2 de abril, os vereadores aprovaram três projetos da mesa diretora. Esses projetos que tratam sobre reposição salarial e a atualização no Vale Alimentação dos servidores do Poder Legislativo. No plenário Coronel Valença, os projetos foram aprovados por unanimidade dos parlamentares presentes. O primeiro projeto aprovado trata sobre a reposição da inflação, sobre a remuneração dos servidores e agentes políticos do Poder Legislativo, ativos, inativos e pensionistas pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, definido em 4,62%, a contar de 1º de março. O segundo projeto concede reajuste aos servidores, conforme prevê a Constituição Federal, em 5,50%, a contar de 1º de abril de 2024. O último projeto aprovado pelos parlamentares estabelece o valor do auxílio-alimentação dos servidores da Câmara no valor de R$ 1.200,00. Atualmente, esse benefício é de R$ 990,00. Em audiência pública, a Secretaria de Município de Saúde apresentou um relatório sobre os trabalhos desenvolvidos pela pasta no ano passado. A audiência ocorreu na manhã do dia 3 de abril, no plenário Coronel Valença. O secretário de Município de Saúde, Guilherme Ribas, participou da plenária e destaca sobre o que foi tratado na audiência pública. Em relação a esse relatório anual de gestão, é uma obrigatoriedade que o município tem para apresentar para a comunidade, de uma forma que foi feito no ano de 2023, pelo todo o segmento da saúde. Então, hoje vai ser apresentado pelas políticas de saúde, pelas superintendências, pela parte financeira, mais ou menos um apanhado dos 12 meses do ano de 2023, que já foi apresentado no Conselho Municipal. E nós temos agora, apresentar como se fosse uma audiência pública, vai ser uma audiência pública, esse detalhamento para a comunidade, os vereadores, toda a sociedade, verificar o que foi feito em Santa Maria pela saúde no ano de 2023. Entre os dados apresentados pelo Executivo, estão a entrega de duas novas unidades básicas de saúde, conforme destaca a secretária de Junta da Pasta. A gente teve durante o ano de 2023 a entrega, então, para a comunidade de duas unidades de saúde, né, uma que tinha já, ela já existia, mas que a gente só adequou a estrutura física que foi a unidade do Alto da Boa Vista, e uma estrutura nova, né, num espaço que era extremamente vulnerável, extremamente necessário, que é a Estação dos Ventos, ali no quilômetro 13. Então, temos uma unidade nova disponibilizada ao final do ano para a população. Paralelamente aos avanços apresentados pela secretária adjunta de saúde, está a necessidade de uma melhor qualificação dos serviços da saúde, uma melhor organização para que a cidade não sofra com a alta demanda surgida durante os casos de dengue no ano de 2023. Os trabalhos da audiência foram conduzidos pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde e Meio Ambiente, vereador Tônio Oliveira do Podemos. O parlamentar reforça que é importante que toda a população tenha conhecimento sobre as atividades envolvidas pela secretaria de município. A secretaria de saúde nos pediu essa audiência pública, e a gente prontamente foi parceiro para a realização dessa audiência pública, já que a Secretaria de Saúde estará hoje trazendo um relatório da secretaria do ano de 2023. Então, é muito importante para a comunidade de Santa Maria saber tudo o que foi feito no ano de 2023. Você pode acompanhar a reprise dessa audiência no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. As demandas da comunidade chegam até a Câmara de diversas formas, através da fiscalização realizada pelos parlamentares, ou com a presença da população nos gabinetes ou nas reuniões das comissões. No dia 4 de abril, dois grupos participaram das atividades ordinárias da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. A reunião aconteceu no plenarinho da Casa Legislativa. Em um primeiro momento, os vereadores ouviram a reclamação de representantes do Distrito de Arroio Grande, que relatam estarem enfrentando problemas de alagamentos ao redor da Estrada Daniel Rize. Hoje nós viemos expor o problema da nossa rua ali, a Estrada Municipal Daniel Rize, que está com problema com águas pluviais. São muitas águas que passam por cima da rua, nós não temos também sistema de canalização para esgoto. Então, viemos solicitar primeiramente uma medida de urgência para uma travessia ou duas novas por baixo da rua com canalização para desviar o custo dessas águas de sobre a rua. Sobre a situação da comunidade de Arroio Grande, o colegiado discutiu e definiu intermediar a situação com o subprefeito da localidade e com a Corsã. Vamos convidar o subprefeito, que é o Paulo da Lapós, que cuida do Distrito de Arroio Grande, para ver qual é a intervenção que ele está fazendo de imediato agora, porque o processo lá é de alagamento, né? Diz que a água está cruzando por cima da estrada, né? Então, na teoria, é um serviço fácil de resolver, nós vamos questionar o que está sendo feito pela prefeitura, pelo subprefeito. Esse é o primeiro passo. E já vamos encaminhar, através do nosso secretário aqui, o Ricardo Nogueira, um documento para a Corsã, porque também a população está cobrando lá o saneamento naquela região. Então, isso depende da Corsã, nós vamos oficializar a Corsã para ver qual é a resposta que ele vai nos dar para a gente poder tranquilizar também a comunidade da Estrada Daniel Risse. Uma comitiva formada por profissionais aprovados em um concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria em 2021, também participou da reunião. O grupo aprovado para desempenhar a atividade de fiscal municipal explicou aos parlamentares que aguarda a nomeação desde a homologação do certame. Além disso, falaram sobre a falta de profissionais no município para atuar na área. A Comissão de Políticas Públicas também vai encaminhar um documento dando anuência, né? Que seja chamado esses fiscais. Vistos que tem 19 vagas em aberto, eles são 15 concursados e em todos os setores da fiscalização tem essa defasagem. Nós recebemos relatos aqui que tem algumas secretarias que tem apenas um fiscal. E nós sabemos que a demanda da fiscalização é muito grande, principalmente, aliás, todos os fiscais são importantes, mas nós temos algo, tipo, vigilância sanitária, onde mexe na saúde da população de Santa Maria e está com falta de fiscais. Na mesma reunião, os vereadores trataram sobre a demora no atendimento para a confecção da nova Carteira de Identidade Nacional aqui em Santa Maria. Acompanhe. O presidente da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, vereador Agmar Pozzobon, do PSDB, explicou que diversas pessoas o procuraram relatando dificuldade para conseguir atendimento para encaminhar o novo documento. E como essa mesma reclamação tem sido recebida de maneira frequente pelos vereadores, o colegiado decidiu chamar uma representação do órgão responsável pela identificação civil dos cidadãos. Que quando existe uma queixa, às vezes, é uma queixa, a pessoa, ah, eu fui lá, não fui bem atendida, demorei na fila, mas o que acontece? Que só no meu gabinete, em questão de 15 dias, eu recebi mais de 20 pessoas com a mesma pauta. Só no meu gabinete, fora os outros vereadores, né? Então a gente resolveu, conversei com o Ricardo Nogueira para convidar o pessoal do IGP e vim dar essa explicação aqui. Posso dizer que eu não fiquei contente. Eu, a comissão, não ficou contente. Agora nós pedimos para que o Highlander encaminhe por documento, né? Como que é o atendimento. Porque a maior queixa são de uma área que eu atuo, que é uma bandeira do nosso mandato. Eu tenho a frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência, onde eu sou presidente. E a queixa das pessoas PCD, que chegam lá e não tem uma prioridade, tem que enfrentar a fila. Muitos idosos e são filas quilométricas. O representante do Instituto Geral de Perícias justificou o aumento das filas em função da disseminação de notícias falsas. Essas que estariam induzindo a população a pensar que todas as pessoas deveriam fazer uma nova carteira de identidade de imediato. Isso, segundo ele, ocasionou um aumento de 40% na procura por esse serviço aqui em Santa Maria. O coordenador da 5ª Coordenadoria Regional de Perícias, região de Santa Maria, explicou que não há motivo para correria, pois o documento antigo tem duração de 10 anos, podendo ser utilizado até 2032, dentro do período estipulado. A nova identidade entrou em vigor e o pessoal tem procurado muito o nosso trabalho para a confecção desse novo documento em função de algumas informações que foram liberadas na mídia, relativas a valores de pagamento da primeira via e de renovações que não seriam possíveis de cadastro, como o FGTS, retirada de saque FGTS, renovação de vida, entre outras situações com o documento antigo. Entretanto, o documento antigo é válido até 2032, estando dentro do prazo de 10 anos. Fora desse prazo, sim, há necessidade da confecção do novo documento. A falta de monitores nas escolas do município, mais uma vez, foi debatida em reunião conjunta das Comissões de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. A reunião ocorreu no início da tarde do dia 4 de abril, no plenarinho do Legislativo Municipal. Em pauta, a falta de monitores e profissionais especializados no cuidado de crianças atípicas nas escolas da rede pública. A advogada Vanessa Rondinel, mãe de uma criança atípica, destaca que sente que o poder público não trata a pauta como prioridade. Essa falta e essa inércia, digo, do poder público tem causado muitos prejuízos. Eu não vejo a nossa pauta como prioridade pelo Poder Executivo nem pelo Legislativo. Então, eu precisava falar sobre isso, por não ter partido, por ter uma causa que eu defendo, para ter atenção nessa pauta, para ser prioridade e para ser uma pauta que seja de longo prazo, não só para resolver emergências. A Secretária Municipal de Educação, Lúcia Madruga, relatou aos integrantes do colegiado sobre estratégias adotadas pela pasta sobre esse tema. Lúcia destaca que uma das soluções para resolver essa demanda é implementar um programa de residência pedagógica. Nós estamos atendendo com os estagiários ainda, de nível médio e os estudantes de nível superior. A gente fez uma ampliação no valor da bolsa, para que a gente pudesse ter mais atratividade, mas a gente não está conseguindo esse contingente de pessoas para fazerem parte dessa função lá na escola. Então, nós estamos adotando outras medidas, inclusive medidas que sejam mais definitivas em relação a essa questão, que é a gente profissionalizar totalmente a parte do atendimento da educação especial, fazendo uma... nós estamos estudando duas possibilidades. Uma delas seria uma contratação terceirizada, com uma empresa que fizesse ou contratasse esses profissionais. A gente também está estudando agora uma possibilidade que é do município criar uma alternativa para bolsistas. Daí seria num formato de residência, mas esse formato a gente está estudando. A gente está fazendo ainda todo um estudo legal, um estudo jurídico, para verificar como que a gente entraria nessa dimensão. E a gente entende que essa seria uma solução bem interessante, porque ela não só resolveria o problema lá da escola, porque a gente sairia daquela condição de só buscar o estagiário, mas buscar pessoas já formadas e egressas, tanto do magistério quanto do ensino superior. E a gente estaria proporcionando para essas pessoas uma oportunidade de experiência profissional. A presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, vereadora Roberta Leitão, do PL, compreende que o assunto é de grande complexibilidade e que a secretária trará mais informações sobre o tema na próxima semana. Na questão dos monitores dos autistas, a secretária nos trouxe os avanços que estão sendo construídos, não imediatos, infelizmente, mas compreendemos a complexidade da situação, mas os avanços que estão sendo construídos para serem definitivos. Nos prometeu a semana que vem nos trazer maiores informações sobre o prazo de resolução definitiva do problema. E isso, para nós, é um grande avanço quando nós realmente conseguimos colocar a população em contato com o poder executivo para a solução das demandas tão relevantes que são educação no município de Santa Maria. Na sessão plenária ordinária do dia 4 de maio, os vereadores aprovaram um projeto de lei que dá nome a uma praça da cidade. No plenário Coronel Valença, o projeto de autoria do vereador Danclar Jesus Rossato, do PSB, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A matéria denomina de Praça Amigos das Crianças, a área verde localizada na rua Profetiz Ester, Vila Núcleo Central, no bairro Nova Santa Marta. O proponente da matéria informou que os moradores da localidade lhe procuraram porque o logradouro estava sem nome. Essa é uma área verde que está lá há muito tempo e os moradores daquela localidade nos procuraram porque aquele local estava sem nome e como nós precisamos dar uma denominação, Então, encaminhamos esse projeto de lei e com certeza contamos com a aprovação dos colegas, tendo em vista que aquele espaço que está lá, naquele local, nós encaminhamos uma emenda impositiva para o ano de 2024, no valor de R$ 55 mil para instalar um playground. As emendas impositivas citadas pelo vereador Danclar são recursos indicados no orçamento do município pelos vereadores. O orçamento impositivo torna obrigatória a execução de emendas parlamentares individuais de até 1,2% da receita corrente líquida do município, sendo que metade desse valor deverá ser aplicada em ações e serviços públicos na área da saúde. Ainda tratando sobre o orçamento impositivo, a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Casa lançou um manual para ajudar as entidades sem fins lucrativos que têm interesse em receber essas emendas. O manual de emendas parlamentares individuais tem por objetivo fornecer um passo a passo referente às instituições, escolas e associações sobre as diversas fases do processo, como, por exemplo, a observância ao cronograma das emendas impositivas e os procedimentos técnicos de solicitação dessas emendas. O material foi produzido pela assessoria técnica da Câmara. O manual de emendas parlamentares impositivas está disponível para o acesso no site da Câmara. Acesse a cartilha versão para distribuição em No dia 8 de abril, o Parlamento realiza audiência pública para ampliar o debate com a comunidade sobre projeto de lei de autoria do vereador Manuel Badic, do União Brasil, que prevê que a população possa realizar podas de árvores e retirada de galhos nas estradas dos distritos quando o poder público não o fizer. Essa plenária está marcada para as 6 da tarde e acontece no plenário Coronel Valença. Já no dia 10, a Câmara realiza audiência pública para discutir com a comunidade melhorias na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Gustavo Nuh. Oi, Gustavo! Olá, Camila! Isso mesmo, estou aqui no plenário da Casa Legislativa de Santa Maria, onde no dia 10 de abril, às 6 horas da tarde, vai ocorrer uma audiência pública para debater com a comunidade santamariense e entidades representativas sobre proposições em relação aos processos da Secretaria de Meio Ambiente. Entidades como a GESME, CACISME, CDL e Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram convidadas a participar. Volto contigo, Camila, do estúdio Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Gustavo. Lembrando que todas as audiências públicas têm transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta. E na nossa série especial sobre as eleições municipais de 2024, vamos falar sobre a participação dos jovens na escolha dos nossos representantes. O voto é obrigatório a partir dos 18 anos, mas quem tem 16 ou 17 já pode exercer a sua cidadania e votar no pleito desse ano. Para isso, é necessário realizar o alistamento eleitoral. E quem nos traz mais informações sobre os prazos e documentos necessários é o nosso repórter Luan Santos. Oi, Luan! Olá, Camila, e a todos que acompanham o Câmara Notícias. Você que nos acompanha e, caso pretende realizar o seu alistamento eleitoral, deve ficar atenta aos prazos, que se encerram no próximo dia 8 de maio. Como tu mesmo destacou, Camila, o voto para os eleitores de 16 e 17 anos é facultativo. Mas caso essa faixa da população que está nos acompanhando e queira fazer o seu cadastramento eleitoral, ele pode fazer uma espécie de pré-cadastro no site tse.jus.br. Lá, o novo eleitor vai anexar um comprovante de residência, nome completo, RG, e anexação de fotos e documentos. Lembrando que o novo eleitor pode ter 15 anos quando for fazer o seu cadastro, mas no dia das eleições, no dia 6 de outubro, ele já deverá ter completado a idade mínima, que é 16 anos. Caso contrário, ele estará impedido de votar. Então, reforçando para você que nos acompanha, caso você queira realizar o seu cadastramento eleitoral, fique atento aos prazos que se encerram no próximo dia 8 de maio. Então, essa é a cobertura especial da TV Câmara de Santa Maria nas eleições 2024. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada, Luan. Para mais informações, você pode ligar para o telefone 513294-8041 e 513294-8135. O cartório eleitoral fica na Avenida Medianeira, 2053. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e atr, tchau, 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 tchau. E aí e aí, lá, int dynam CA verse-tchau. E aí e aí, lá. Criança classe, tchau, 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 tchau. Obrigado.